Voltamos com o Gente em Destaque, aqui na TV Câmara Jacaré, a TV pública da cidade. Hoje eu converso com o quadrinista Giorgio Capelli. Bom, Giorgio, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre o início da sua carreira, a influência do seu pai com os quadrinhos. E aí você falou da sua passagem por Cuiabá e você volta para São Paulo para continuar trabalhando ainda já com artes ou ainda não? Eu continuei porque, assim, meu pai quando ele faleceu ele deixou uma dívida, né? Então não tinha o que fazer, tinha que trabalhar. Aí eu fui fazer o que eu já estava acostumado, já tinha ganhado muita confiança. Falei, não, vou continuar com quadrinhos, né? Peguei um conhecido meu e a gente ia atrás. Eu também fui trabalhar com... Naquele ano eu comecei a trabalhar com revisão de texto para ajudar. E quadrinho foi uma coisa meio paralela, eu só fui pegar no ano seguinte. Aí eu fiz Hentai e fiz alguns roteiros para aquele personagem Chester Chita, do Cheetos. Tinha um rapaz que era conhecido meu que ele tinha um jornal para adolescente e outro jornalzinho para criança. A internet não estava pegando fogo como se iria depois. Em 1995, 1996 já tinha, mas não era aquela coisa que ficou de começo. Estava bem no começo. Hoje ele faria um site tranquilamente. E aí eu fui trabalhar com o Hentai, para quem não sabe, é mangá erótico. Mas eu ponha alguma coisa assim para... Para não ficar muito chato, eu ficava pondo coisa engraçada no meio, né? E essa experiência com o mangá erótico, fez você pensar em continuar a carreira, em ter mais influência? Você já era um fã de quadrinho oriental? Eu, eu, alguma coisa eu gostava. Eu gosto mais do anime do que do mangá. Assim, eu sou muito seletivo com o quadrinho e anime, assim, eu só pego para ler. Se alguém fala, ó, ler que é legal. Tanto que eu posso contar nos dedos os que eu tenho. Tem o Princesa e o Cavaleiro. Eu tenho um que se chama Black... Black Lagoon, que é de um bando de mercenários, né? Eu tenho aquele, o Full Metal Alchemist. Eu só leio esses que são mais curtos. Quantos capítulos são? 12, 20, 30? Tá, tudo bem, eu vou arriscar se eu gostar. Mas, assim, via de regra, eu não gosto. Não é que eu não gosto. Eu não acompanho, eu prefiro o quadrinho europeu. E a gente está, aqui na nossa mesa aqui, a gente está vendo vários trabalhos seus, né? A primeira publicação sua em livro ou em quadrinho, qual foi? Posso mostrar? Pode, pode mostrar. Foi essa aqui, foi a primeira, né? Foi essa daí que foi um concurso que você participou, né? Sim, sim. Que, na verdade, era para ser uma história em quadrinho e acabou virando um livro. Exatamente. Conta um pouquinho como é que foi essa história aí. Foi divertido porque, assim, os bastidores são interessantes. Que eu tinha tido a história, eu criei os lobisomens marines, que era meio que para avacalhar as tartarugas ninja. Então, eram uns lobisomens bombados, assim, pelides nertes marciais, em letralhar todo mundo, né? Era uma coisa meio violentona. E eu tinha conseguido um contato com um estúdio que eles agenciavam no exterior. No fim, acabou, não sei por que acabou não dando certo, foi lá por 2000, né? Mas eu falei, a ideia é interessante, né? Aí eu comecei a... Mas eu estava meio bloqueado ainda como escrever a história. Eu sabia como é que ela ia começar, mas não sabia como é que ia continuar. De repente, eu tive o estado de transformar os três lobisomens adultos em versões crianças de dois amigos meus e eu. Aí eu falei, vai... Não vai dar certo isso. Imagina um monte de monstro com mentalidade de criança. Eu quero ser grande super-herói, sabe? É, não é difícil, né? É, não vai dar certo isso. Ótimo, gostei. Aí eu comecei a escrever, né? E eu estava trabalhando com revisão de texto naquela época e o pessoal queria participar de uma licitação. Eu precisava de um texto, de um livro. Aí falaram para mim, você tem algum projeto? Falaram que você escreveu. Eu falaram, eu tenho esse aqui, eu não escrevi. O que vocês acham? Ah, faz. Aí eles me pagaram. Eu não lembro se eu fiquei três ou quatro semanas. Eu ficava umas oito, dez horas por dia escrevendo. Baixou, assim, o negócio foi muito... Não é normal acontecer isso, né? Mas como acho que eu já vinha escrevendo há muito tempo, eu já estava mais solto para escrever. E aí acabou que não rolou a licitação, mas eu tinha o livro, que não era sacado, era outro. E fiquei anos tentando publicar, não consegui. Você tentou publicar o texto? É, o livro. É o livro, mas não os quadrinhos. Chamava Os Lobisomens Marines. O quadrinho, eu tentei até com outro desenhista que é conhecido. Eu não vou falar o nome dele, porque ele falou que ele ia fazer. Aí, no final das contas, ele descobriu que ele estava com um problema de coluna, que ele não ia mais poder. Mas ele não me avisou. Eu fiquei sabendo por terceiro. Eu falei, chato isso, hein? Não vou falar o nome dele. É um veterano dos quadrinhos. Ele é bem conhecido. Ficou chato. Eu acabei perdendo contato com ele. E você acabou... Aí acabei deixando para lá. Aí eu mudei aqui para Jacarei com a minha esposa em 2010. E aí surgiu esse concurso aqui, o concurso literário de Jacarei. E eu falei, é, vamos, né? Aí eu dei uma revisada, modifiquei alguma coisa mínima. Aí passou o tempo, ah, você ganhou. Foi um livro que saiu de uma vez, né? Uma história que... E eu tinha 36 anos. O Olavo fala que só começou a se meter a escrever, a dar palpente, depois de 40, 50. Eu acho que ele está certo. Eu acho que é uma idade que a gente está mais maduro para escrever, para falar. Eu já vi livro de adolescente, você fala... Fala muito sobre sentimento, não fala sobre... Desculpa, eu bati de olho. Fala, a não ser que seja uma exceção imensa, né? Mas você acha que você está realmente mais pronto para escrever, para falar, sobre as suas experiências de criar, quando você está numa idade mais de 40, 50 mesmo. Antes eu fazia os quadrinhos, porque os quadrinhos eram mais fáceis, né? Não tinha grandes profundidades, assim, de roteiro, de personagem, embora eu sempre busquei isso, profundidade de personagem e uma trama mais ou menos interessante. E foi legal ter ganho esse concurso aqui. Você falou agora há pouco da criatividade, que baixou o texto de uma vez, você ficou 10 horas escrevendo, né? No primeiro bloco a gente falou sobre a falta de criatividade, que você falou que exercia os músculos, né? Para praticar. Mas quando você se debruça para um trabalho, por exemplo, daqui a pouco a gente vai entrar no Tui Out Speaks, você tem que ficar num lugar isolado, sem barulho, ou você funciona com barulho? Como é que é o seu mecanismo? Aí eu sou misto. Para escrever, para criar, eu prefiro o silêncio. O mais silêncio possível. Aí começo a pensar, eu pesquiso, aí eu vou escrevendo, aí não dá certo, eu tento de novo, vou até um pedaço, não está dando certo, volta, volta em cinco casas, aí continua. Já para desenhar, eu já boto música, eu fico escutando alguma live, eu fico escutando entrevista. Você não se incomoda? Não, quando eu estou desenhando não tem problema. Agora, para criar, é silêncio. Eu sei que tem gente que cria com música, mas eu não consigo. E isso qualquer hora do dia, ou você prefere, por exemplo, com madrugada, com trabalhar? Eu prefiro de manhã. Antigamente, quando eu era mais novo, eu tinha uns estalos de madrugada e aí acordava, eu tinha que escrever, mas isso faz muito tempo. Foi antes dos 20. E hoje em dia eu não tenho mais isso. Se eu tiver, eu levanto e escrevo, não tem problema nenhum. Mas assim, eu acho que eu consegui domesticar a mente nesse sentido. Eu sei quando eu estou funcionando. De noite é raro eu começar a escrever. Eu falo, funciona melhor de dia. De manhãzinha não tem ninguém. Eu vou embora até... Porque tem muita gente que acorda de mau humor. É, eu não sei o que é isso. Minha esposa dá graças a Deus. Eu não sei o que é acordar de mau humor. Que sorte, hein? É raro. Acho que cinco dias no ano eu não acordo bem. O resto é sossegado. E depois desse, da história dos lobos, qual foi o próximo? O próximo foi esse aqui. Essa aqui tem uma história mais longa ainda. Chama, isto não é um conto de fadas. Quando eu escrevi a primeira vez, chamava-se Um Conto Sem Fadas. E eu vou contar um pouco dessa história, que é mais cumpridona. Que é assim, eu criei esses personagens em 1988. Que era assim, eu estava viciado com Máquina Mortífera, né? Aquela dupla de heróis. Um zoando com a cara do outro. Os caras sempre querendo correr e fazer alguma coisa. Bem cinema dos anos 80. É, totalmente, anos 80. Foi em 88 que eu bolei. Do nada, eu estava na produtora de um cara que era crítico de arte e cineasta. E eu ficava de secretário dele. Ele saia e eu ficava na casa dele não fazendo absolutamente nada. Ele tinha um monte de livro na estante, tudo em francês. Eu falei, não leio francês. Aí tinha uma máquina de escrever. Eu botei a folha e comecei. Daqui a pouco começou a vir a história. Uma vez um cara, um rapaz, um cavaleiro. Aí foi, eu falei, pô, está ficando interessante isso. Aí eu pus uma namorada minha na história. Para fazer o par romântico do rapaz. O rapaz era eu e o cavaleiro é o Silvestre Stallone. Se vocês puderem, pode dar um close aí. É o Silvestre Stallone loiro de Cavanhaque. E como é que você veio para publicar o livro? Esse livro aqui, ele ainda não publicou. Eu ainda não publiquei. Você mesmo, por sua conta, que fez isso aí. Eu coloquei ele em... Como é que chama? Eu coloquei ele nessa... No Kindle. Sei, sei. Estava tentando lembrar a palavra. Plataforma. Eu coloquei no Kindle. Porque eu estou há um tempo... Eu falei para você, eu comecei a escrever em 88. Mas eu saia, voltava, ia e voltava. Ia fazer outras coisas. Mas eu sempre ficava retornando para ele. Por isso que eu falo que você tem que ter uma maturidade para escrever. Da primeira versão dele para a última, eu coloquei personagem, eu removi personagem, eu troquei. Eu melhorei a relação do mestre com o aprendiz. Eu descobri que sem querer eu caí na jornada do herói. Sem querer. Depois eu falei, caramba, por isso que ficou bom. Porque eu fiz a jornada do herói sem querer. Todas as etapas. Todas as etapas. O cara está no mundo dele. Aí o chamado para a aventura. Eu não quero. Não, você não tem que não querer. Você vai. Aí você conhece o mentor. Você conhece os amigos. Aí todo aquele monte de confusão. No fim, volta para casa. Você não volta como você era. Eu sempre falo que a jornada do herói é uma metáfora do amadurecimento. É sempre isso. Eu acho que é por isso que funciona tanto. É porque mesmo quando você é adolescente, você começou a escrever com 23 anos essa história, olha, você não tem tantas referências assim. Você não tem de onde puxar. Você não leu tantos livros. Não, não leu. É, para você ter um material expressivo para publicar um desenho como esse assim. E o estilo também era muito avacalhado. E aos poucos você vai polindo, né? É. Deixando a coisa mais... Pelo menos não foi um trabalho que você renegou, né? Você não deixou de lado. Não, não. E foi legal porque foi depois que eu escrevi o Lobo, Quem Tem Medo Lobos do Mal. Para aquela editora, eu fiquei empolgado. Eu falei, acho que eu vou pegar o Conto Sem Fadas de novo. E aí eu peguei também. Eu fiquei levando seis meses escrevendo. E aí depois, eu fiquei tão empolgado que eu falei, acho que vou fazer a sequência. Fiquei mais oito meses escrevendo a sequência. E esse modo, o Kindle, que você está divulgando esse trabalho, tem muita gente que acessa o seu trabalho por esse modo? Eu acho que agora está porque eu fiz uma meio que parceria com um rapaz do site Olavete e ele está me ajudando a divulgar, a mostrar, né? Por conta do seu outro trabalho, né? Por conta de todos, né? Depois a gente chega no Trotspeak, né? Mas assim, o Lobos do Mal meio que me empolgou a escrever o outro. E tem mais um que eu coloquei que não está aqui, que está na Kindle também, que chama 1987, que se passa nos anos 80. Agora é legal você escrever com distanciamento, seja que você já está adulto, você fala, agora eu sei como é que isso funciona, né? Para a gente encerrar esse bloco, eu queria que você falasse dessas duas outras peças suas aqui, essas aqui de baixo. Essas duas? O Karacha e o outro. Vamos lá. Também foram ideias suas, que a gente, assim, de fora, a gente lê, são trabalhos para criança, né? Sim, sim, para todas as idades, né? É, mas aí você vai ler o texto, você nota que tem várias referências ali, até você falou dessa jornada do herói, né? Como é que foi trabalhar nesses dois quadrinhos aí? Esse aqui, deixa eu ver, deixa eu mostrar. Rastreadores da Taça Perdida. É, era o seguinte, eu já tinha criado esses dois personagens, aliás, esse aqui eu já tinha criado na época da adolescência, né? Mas eu tinha botado ele numa turma, só que assim, ele apagava todo mundo da turma, então não tinha muita graça, ele se destacava mais. Aí me deram uma sugestão, faz um cara que é, para ser o coadjuvante dele, um cara que é o herói, mas que na verdade quem vai ser o herói vai ser o outro, né? Ele vai ser só o bonitão, o cara que conquista todas, que é o cara do Pidu, da ação, mas quem realmente faz a coisa acontecer é o outro, é o Giovanni, é o Giovanni e o Vili. E aí eu tinha escrito uma história para fazer em mangá, que acabou também não rolando. Aí chegou 2014, né? A Copa no Brasil, eu falei, acho que eu vou aproveitar o... O gancho. Vou aproveitar o gancho da Júlia Rimeia, comecei a pesquisar, falei, olha, isso aqui dá um gancho legal, né? E se a taça que sumiu, né? Que foi roubada em 1983, da Confederação Brasileira de Desportos, e se essa taça não tivesse sumido, se tinha sumido uma falsa, e se eles fossem atrás disso? Não tivesse sido derretida, né? É. E aí foi isso, aí eu comecei a escrever. E o do Kukarachia? O Kukarachia, eu já tinha escrito antes, mas eu desenhei primeiro o rastreador. O Kukarachia, eu queria fazer uma história humorística com o super-herói, né? Eu tinha visto aquele super-herói e o filme, não tinha achado a menor graça. Eu falei, não, não dá pra fazer. Que super-heave, você está falando ou não? Não, super-herói e o filme. Ah, o super-herói, não, é. Confundi, confundi. É, chama Super Hero Movie em inglês. Falei, não, dava pra ter feito alguma coisa mais legal, sabe? Dava pra ter sido mais engraçado. Nem o Leslie Nielsen conseguiu salvar aquilo, coitado. Falei, acho que dá pra fazer. E tinha um amigo meu que tinha criado o Homem Barata, mas ele tinha feito só um desenho. Falei, mas acho que dá pra fazer alguma coisa com esse super-herói, né? Eu fiz uma versão que aí também não era pra ser publicada. Acho que é meio que uma coisa minha. A primeira coisa que eu apresento dá certo e depois acaba não dando. Aí numa segunda tentativa eu consegui uma parceria com outra editora e a gente acabou publicando. Isso foi no ano seguinte, 2015. Tá certo, a gente vai voltar então no próximo bloco. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.